O Ribbon Friends foi atualizado hoje, dia 5 do 6, e com essa atualização, será que o monstro laranja vai finalmente sair da sua caverna? E o Red, será que vai soltar um monstro rosa no mapa novo? Porque esse monstro rosa tava sendo muito especulado aí no capítulo 1 de Ribbon Friends. Será que o Red finalmente vai soltar ele pra pegar a gente no mapa? Será que o Red consertou o olho do Green e ele vai conseguir enxergar na partida? E estão dizendo que na terceira noite o monstro amarelo está pegando as cabeças de Red e colocando e sendo ninho. Será que isso é verdade? E foi adicionada uma loja aqui no Ribbon Friends da cabeça do Blue e do Green, que você pode estar usando. E também falaram que se você usar a cabeça do Blue ou do Green, ele vira o seu amigo. Será que isso realmente é verdade? Estamos na primeira noite aqui do Ribbon Friends e acabou de ser atualizado. Eu tô com a máscara do Blue, tá vendo? Será que o Blue vai me reconhecer? Eu vou tentar chegar perto dele e vamos ver se ele vai ser meu amigo. Eu acho que não vai ser uma boa ideia, né, cara? Mas vamos testar, porque eu quero muito ver se o Blue vai ser meu amigo. Ó, o Blue tá aqui! Nossa, ele é meu amigo, véi! Olha só, o Blue virou meu amigo mesmo, cara! Que da hora! E aí, Blue? Me dá um abraço! É, eu acho que ele não é meu amigo não, cara. Ele acabou me matando. Ele me matou. Não funciona, então, usar essa máscara, véi. Eu achei que ia me proteger, mas não me protegeu. Vamos colocar aqui 10. Ainda bem que eu não tenho Robux, né? E ó, vocês vão deixar o like, porque esse monstro rosa aqui vai aparecer no capítulo 2. Sim, ele vai aparecer se você deixar o like agora e se inscrever no canal. E o Blue já tá atrás de mim! Ah, ele me pegou pela segunda vez. Tudo bem, tudo bem. Então vocês viram que a máscara não funciona. Não adianta, a máscara não funciona. Eu quero muito ver aqui os testes dessa nova atualização que teve hoje, dia 5. Que os desenvolvedores, eles estão mexendo no mapa o tempo inteiro. Eles estão corrigindo alguns bugs do jogo. E também estão acrescentando coisas novas. Então a gente vai estar vendo tudo isso aqui. Tem um bug, que eu já vou estar mostrando pra vocês. Que fica bem aqui, onde fica o monstro roxo. Sabe o monstro roxo? O Purple. Tem um bugzinho que eu não descobri. Na verdade, os créditos vão estar aqui do criador, que foi o Mr. Roy. Ele que descobriu. Se você se agachar e apertar a tecla Shift... Eu acho que sem a tecla dá pra fazer também. Só se agachar. Vamos ver se vai funcionar. O Purple não te pega. Vamos ver se isso é verdade. Realmente é verdade. O Purple não pega, gente. Parece que eu sou o Purple, olha lá. Tá vendo? Caramba! Será que dá pra ver ele aqui? Deixa eu ver. Cara, não dá pra ver o Purple. Mas isso é uma boa. Eu acho que os desenvolvedores vão arrumar isso logo, logo, assim que eles verem, tá? Mas, olha, uma dica pra vocês. Vocês que não conseguem passar do Purple, é só vocês se agachar no mapa. Tá bom? Aqui, ó. Na parte do Purple, vocês se agacham e anda. De boa. Tá vendo? Ele não te pega, cara. Muito tranquilo, né? Já era. Conseguimos passar. Tá, a gente tem que coletar 25 lâmpadas, luzes, né? SOS. Aqui é a caverna do laranja. Assim que a gente tirar aquele monstro dali, velho, que eu não sei muito bem o que é isso. Parece muito Red. O que você acha que é isso? Deixa aqui nos comentários. Porque estão falando que é a mãe das outras cabeças lá do Red. Será que isso é verdade? Eu não sei, cara. Tá, o Blue já tá ali. A gente viu que não funciona usar a máscara aqui do Blue. Ele continua pegando a gente, né? Infelizmente. Então, vamos tentar passar pra noite 2. Porque a noite 2 vai ter um monstro amarelo. E vai ser muito importante o monstro amarelo. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. O ninho do monstro amarelo fica bem aqui, ó. E a gente vai tentar subir lá. E também a gente vai fazer um teste. Que teste é esse? Eu vou tá pegando na parte da noite 4. Noite 4 não. Noite 3. Eu vou tá pegando aquelas cabeças do Red. E vou ficar com uma na mão. E vou deixar o monstro amarelo me pegar. Pra ver se ele vai tá coletando a cabeça do Red aqui em cima do ninho. Será que vai acontecer isso? Bom, não sei. Não tem como a gente subir aqui. Eu vou tentar usar um bugzinho. Ah, o Blue tá aqui, velho. Cadê o Blue? Ah, ele tá ali, ó. Ele vai me ver, será? Não, ele não me viu. Ainda bem. Eu vou tentar fazer um bug do emote aqui. Pra ver se a gente consegue escalar essa montanha. Deixa eu ver. Ah, eu acho que não dá, hein. Opa! Atravessei, atravessei. Boa, vamos ver aqui. Eu quero subir ali. Ah, não tá dando, velho. Não tá dando, infelizmente. Vamos, Mel. Me ajuda aí. Vamos pegar, ó. Falta só um. Falta só uma lâmpada SOS. E também eu vou ver, ó. Eu não encontrei o Green até agora. Porque falaram que nessa nova atualização o Green está enxergando. Que o Red acabou arrumando o olho dele. Eu não sei se isso é verdade. A gente vai descobrir. Mas pra isso eu preciso encontrar o Green, né? Cadê ele? Será que ele tá perdido por aqui? Green, cadê você, Green? Ah, eu tô escutando o barulho do Green. Tô escutando o barulho do Green. Cadê? Boa, Green. Ele tá me ouvindo, cara. Eu acho que ele tá me ouvindo mesmo, ó. Por que ele tá vindo atrás de mim? Deixa eu ver. Eu vou virar aqui, ó. Green, tô fazendo muito barulho, Green. Vem aqui, Green. Ah, ele não tá me ouvindo não, hein? Ou ele ouviu outra pessoa. Sei lá, depois eu faço esse teste. Vamos pegar a última lâmpada que tá faltando ali? Pra gente conseguir passar pra noite 2 o mais rápido possível. Ó, vou pegar logo aqui, antes que alguém pegue. Tá, peguei. Agora eu vou fazer o quê? Vou guardar. A gente vai pra noite 2. Tem muita coisa pra gente testar, tá? Na última noite, eu também vou ver se o Red vai liberar o Monstro Rosa. Muita gente tá falando que o Monstro Rosa vai aparecer no Chapter 2 mesmo. Não é no Chapter 3. Eu acho que vai ter um update. Nossa, o Green tá aqui, cara. E o Blue tá ali também, ó. O Blue entrou. O Blue entrou lá nas casinhas, tá vendo? Ó o Moken ali. E aí, Moken, tudo bem? Peraí, será que eu consigo passar aqui, ó? Passei debaixo do braço do Green. Pronto, passei. Tranquilo. Conseguimos passar da noite 1. Agora a gente vai pra noite 2. O velho vai aparecer aqui falando com a gente. E muita gente tá falando que esse velho aqui se chama Bob, que é o mesmo cara que aparece no jogo de Spider. Isso é verdade? Comenta aqui. Pra mim, esse cara aqui, ele é um traidor, na minha opinião. Eu acho que ele tá trolando a gente. Ele, se vocês perceberem, o Blue, no final, aparece dormindo, né? E o Red acaba falando com o Blue. Tenta falar com o Blue onde que o Blue tá. O que que parece? Parece que esse velho fez o Blue dormir. Colocou o Blue no trono e deixou ele dormindo. Pra tentar fazer alguma coisa. Agora eu não sei. Agora a gente tá na noite 2 e vai ter o monstro amarelo. Tá vendo aqui, ó? Tá as duas patas dele. A gente vai precisar encontrar esse monstro amarelo. Mas, na verdade, eu só vou conseguir fazer esse bug na noite 3. Porque agora a gente vai ter que coletar aqueles extintores, né? Um gás. A gente vai ter que pegar uns gases e tal. E, ó, eu sou veterano 52. Vocês são veterano o quê? Comenta aqui pra mim. Vamos lá. Vamos tentar. Ó, já tô vendo extintor aqui. Tem outro ali. Aqui não tem nenhum. A galera já tá pegando. A galera joga muito. Ó, tem um extintor aqui também. Eu já vou colocar esses dois extintores lá. Sabe por quê? Porque eu quero fazer uns testes. Ó, o Green tá ali. Já escutei o grito do Green. Ah, vou descer aqui, ó. Vamos na parte da cachoeira. Porque é onde falaram que vai estar o monstro rosa. Falaram que o Red vai deixar o monstro rosa lá. Ah, o amarelo tá ali. Mas eu não vou fazer o meu teste com o amarelo agora, tá? Eu não tenho medo dele, velho. Vem aqui, amarelo. Vem aqui. Ah, ele vai pegar o carro. Pegou. Pegou. Nossa. Eu achei que ele ia me pegar também. Ele levou ele lá. Tá levando ele. Tá indo lá pro ninho. Caramba, será que ele vai se salvar? Deixa eu ver se ele vai se salvar. Larga, larga, larga. O Blue tá lá em cima, ó. Ah, eu acho que ele não vai conseguir se salvar, galera. Ah, conseguiu. Ele conseguiu se salvar. Que da hora. Beleza, o Green já tá aqui. Eu vou sair fora, cara. Eu preciso encontrar... Ah, já sei onde vai estar. Tá aqui, ó. Os assistidores devem estar lá no Purple. O Purple devem estar esperando a gente lá. Vamos lá, Mel. O Purple tá esperando a gente. Lembrando que tem aquele bugzinho. Se vocês quiserem não ser pegos por Purple, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Ó. Cadê o Purple? Aí, Purple. Ele não pega a gente, ó. Oxe, alguém me viu. Quem me viu? Foi o Blue? Ó, o Purple não pega, ó. O Purple não pega mesmo, cara. Que da hora. Eu consigo coletar os extintores tranquilo aqui, ó. Deixa eu ver se tem outro aqui. Não, não tem. Ah, pode vir aqui, Purple. Você não me pega, não, ó. Que da hora, velho. Os braços do Purple é grandão, né, velho? Será que na próxima atualização ele vai sair, velho? Eu acho que sim. Tudo indica que sim. Tudo bem. Vamos lá, Monkey. Bora. Legal a skin dele, né? Curti a skin dele, mano. Curti demais. Do macaco aqui, ó. Que da hora. Já deixa o like aí se você curtiu a skin dele também. Opa, tô ouvindo o barulho do monstro amarelo. Ah, ele tá aqui, ó. O amarelo tá aqui. Eu vou ser pego por ele. Ah, ele não me pegou. Ele não me pegou, velho. Eu vou tentar seguir ele de novo. Pera aí. Vamos lá, amarelo. Bora. Ih, o Green tá aqui. Ele vai me pegar. Tchau, Green. Ah, ele vai soltar na cama elástica. Ah, caiu. Caiu na cama elástica. Ah, aqui, ó. Vocês sabem que tem um brinquedo do Blue, né? Tá vendo aqui, ó? Tem um ursinho do Blue bem aqui. Opa. Ah, o Blue tá aqui, cara. O que o Blue tá fazendo lá dentro? Sai do cara. Nossa, que da hora. Como que eu buguei o Blue? Pera aí, Blue. Sai daí. Ih, bugou o Blue. Ah, ele voltou. Ah, ele vai me pegar. Não, não, não. Não, Blue. Não me pega, não. Ih, já era. Não. Ele vai me pegar. Sai daqui, Blue. Blue. Ah, que mentira, velho. Ele me pegou. Ainda bem que eu tô cheio de Robux. Aí dá pra me reviver. E a gente pode fazer alguns testes no jogo, né? Já tá mostrando a localização dos extintores. Tem dois do lado direito. Eu acho que tem um do lado esquerdo. Cadê? Ah, eu acho que tem alguém segurando. Caramba, Blue. Você não deixou respirar, cara. O Blue não tá deixando respirar. Ah, vou entrar nesse armário aqui. Ele não me pega dentro do armário. Nossa. Consegui sair. Beleza, consegui escapar. Opa. Tô escutando o barulho do monstro amarelo. Será que pegaram? Ah, pegaram o extintor já, ó. O menino ali pegou. Tudo bem, ele vai colocar. Nossa, a gente vai pra noite 3. E na noite 3 a gente vai tentar descobrir se o monstro amarelo está pegando as cabeças do Red e colocando em seu ninho. Vocês sabem que o ninho do monstro amarelo ali, ó. Ele tinha pego alguém. O amarelo pegou alguém. Tá, o velhote apareceu mais uma vez. Ó, tá em português. Vamos esperar que isso funcione. Teve atualização, galera. Tá em português o jogo. Vocês viram que traduziu? Aí explodiu. Agora não deu tempo de traduzir, mas traduziu. Eu acho que eles estão corrigindo. Vamos ver. Ó, falaram. E ele foi pego pelo monstro amarelo. Quando ele desmaiou, o monstro amarelo levou ele lá pra cima. Ó, agora não traduziu, tá vendo? Tá traduzindo aos poucos. Eu percebi isso. Que legal. Então isso mostra que realmente eles estão atualizando o jogo. Pode ser que no final apareça aí o Orange correndo da caverna. Será que isso é verdade, velho? Tomara que sim. Tô louco pra ver o Orange e também quero ver o monstro rosa. Ó, tem um tempo, olha lá. E dessa vez tem um temporizador. A gente tem um tempo até isso aqui subir. Eu não sabia disso, tá? Eu não sabia que tinha um tempo pra gente coletar essas cabeças. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê, cadê, cadê? Ah, o brinquedo tá lá. Ah, eu preciso ser pego por ele. Ah, não. Ele vai me pegar. Peraí. Eu preciso atrair o monstro amarelo. Já sei. Vou cair aqui, ó. Ah, não. Morri. Uh! Não, o monstro amarelo. Não, o monstro amarelo. Me pegou. Me pegou. Quase que ele me pegou, cara. Quase que ele me pegou. O que ele tá fazendo? Ele subiu, velho. Como assim? Ele tá bugado. O monstro amarelo tá bugado, cara. Poxa. Eu vou usar a caixa. Vou usar a caixa. Pronto, usei a caixa. Se eu não usasse a caixa, ele não ia sair daqui, cara. E olha só que da hora a minha caixa. Eu não consigo sair daqui mais. Tá, consegui. Olha que legal a minha caixa, galera. Eu comprei, ó. Comprei na loja. Inclusive, deixa eu ver o que tem na loja. Ah, tem uma loja nova aqui. Um raro aqui, tá vendo? Tem uma caixa nova aqui. Mas não vou comprar, não. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu preciso encontrar uma cabeça do Red e ser pego pelo monstro amarelo pra entrar no ninho. Com a cabeça. Eu vou ter que me sacrificar, velho. Ah, tinha uma ali, ó. Peraí. Tem uma cabeça amarela ali. O problema vai ser encontrar esse monstro amarelo. Achei! E, ó, na sorte eu consegui pegar uma cabeça amarela que é da cor do monstro amarelo. Cadê o monstro amarelo? Monstro amarelo, cadê você? Ah, ele tá aqui em cima. Acabei de ver ele. Eu vi, eu vi ele aqui, cara. Cadê ele? Ah, não é possível. Tá só o Green aqui. Não, Green, eu não quero você. Eu quero o monstro amarelo. Ó, quando eu quero encontrar os monstros, eu não consigo. Peraí. Tô ouvindo o barulho. Cadê ele? Cadê ele? Eu tô ouvindo um barulho de hélice aqui. Ele tá por aqui, cara. Tá, a Mel tá escondido dentro da casinha, né, Mel? Só você mesmo. Tudo bem. Eu só preciso encontrar logo esse monstro amarelo. Pra gente conseguir desvendar esse mito aí, pra ver se é verdade ou não. Ah, ele tá aqui em cima, cara. Será que ele colocou... Será que ele colocou isso aqui? A cabeça do Red lá? Peraí. Eu vou pegar a tirolesa. Ó, vamos pegar a tirolesa e vamos ver se tem a cabeça do Red lá. Vamos ver. Não tem, não tem. Tá vazio. Tá vazio. Agora eu preciso encontrar ele. Onde que ele tá? Ah, o Blue pegou alguém lá, ó. Foi de base. Ah, o monstro amarelo pegou a Mel. A Mel tá trolando, véi. Peraí, já sei. Eu vou seguir. Eu vou seguir eles aqui. Eu preciso muito testar isso. Pra ver se vai dar certo ou não. Ih, o Blue me viu. Ah, Blue. Ó, aqui foi de onde saiu o Blue e o Green. Quando o monstro vermelho apertou aquele botão... Sabe aquele botão vermelho? Ele tava com um botão grandão. Aí ele apertou e saiu. Ó. O monstro amarelo acabou de sair daqui. Do ninho. Cadê? Nossa, véi. E no final, lembrando, a gente vai ver se o Orange vai aparecer. Quem apareceu aqui? Foi o Blue? Ah, eu acabei colocando. Não, não, não. Não era pra fazer isso. Eu esqueci, véi. Peraí. Vamos na cama elástica aqui. Vamos tentar salvar. Calma. Um, dois, três e... Já. Mentira. Eu pulei errado? Caramba, eu apertei o botão, véi. Não é possível. Ainda bem que o respawn é 30. Agora eu preciso encontrar outras cabeças. Ah, já sei onde vai ter. Ó, ele saindo, ele saindo. Ele saiu do ninho. Eu preciso encontrar uma cabeça do Red. Sabe onde deve ter? Lá onde tá o Purple. Eu vou lá no Purple. Cadê o Purple? Aqui. A gente vai lá no Purple. E vamos... Ah, não. Ele tá aqui. Peraí, deixa eu pôr a caixa. Deixa eu pôr a caixa. Ah, ele já viu alguém lá. Ele viu alguém. Ah, ele tá aqui, ó. Nossa, quase que ele me viu. Beleza. Será que tem cabeça aqui? Não, não tem, véi. Ah... Não tô conseguindo encontrar. Calma. Ah, ali. Tem uma cabeça ali vermelha. Peraí. Eu vou lá pegar. Não, tomara que ninguém pegue, véi. Ah, achei outra aqui, ó. Uma roxa. Vai ser você mesmo. Vamos fazer o teste agora. Tem que ir logo antes que estoura a bomba. A bomba vai explodir lá os fogos de artifício, né? Que o Red aprontou. Não, não posso vir pra cá, senão eu vou acabar colocando. Cadê, cadê? Monstro Amarelo, cadê você, Monstro Amarelo? Quando eu quero encontrar ele, eu nunca encontro. Isso acontece com vocês também? Ah, o Blue tá aqui. Ele vai me ver. Ele quase que o Blue me vê, velho. E o Blue, ele tá muito mais rápido do que o azul babão do Chapter 1, tá? Esse Blue aqui tá muito mais esperto também. Vocês têm que ficar ligados, tá? Lembrando que a próxima noite vai ter o Ciano. O Monstro Ciano. A gente vai tá trolando ele também, tá? Eu não tô encontrando o Monstro Amarelo. Onde será que ele tá? Será que ele tá por aqui? Vamos ver. Ah, tô escutando o barulho da hélice dele. Boa! Me pega, me pega, me pega. Ó, vamos ser pego. Beleza. Vamos pego. E eu estou aqui segurando, tá vendo? Vamos ver se a cabeça do Red vai ficar lá. Vamos ver se a cabeça do Red vai ficar presa no ninho. Provavelmente ele vai me atacar, tá bom? Ele vai me atacar. Só que eu não sei se a cabeça do Red vai ficar aqui no ninho. Olha lá, a cabeça do Red ficou lá. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou voltar pro jogo. Vou colocar 30 aqui, ó. 30 diamantes. E vamos fazer o teste. Tá, deixa eu já pegar esse daqui. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. Ah, eu acho que caiu do ninho. Ó, caiu do ninho, galera. Não deve estar lá, não. Na hora que ele me deu a jumpscare aqui em cima, a cabeça do Red acabou caindo. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Sumiu, ó. Sumiu. Deixa eu cair aqui pra ver. Ah, não caí, não. Não deu pra soltar. Ah, o Blue tá aqui. Ah, velho. Peraí. Me pega aí, me pega aí, me pega aí. Eu vou tentar... Ah, não deu tempo. Conseguimos salvar o velho. Bom trabalho a todos. Tá bom, o Red falou bom trabalho. O legal é que tá em português agora. Então, vocês que não entendem inglês, que nem eu, né? Agora vocês vão entender o que o Red está falando e aquele velhote. Tá? Que legal, velho. Olha lá. Só que algumas palavras lá. Não se preocupe. Estou bem. Não há tempo. Não deu tempo de ver aqui. Olha lá. Meu primeiro plano de fuga falhou, mas há mais uma maneira de sair daqui. Ele falou, tá vendo? Há uma saída pela montanha russa laranja. Tá vendo? Que é onde tá o laranja. Só precisamos encontrar... A gente vai ter que pegar os açucar, né? São... Se pudessem encontrar algum bolo, tá? A gente vai ter que distrair ele com um pedaço de bolo. Na verdade, um bolo inteiro, né? Mas esse bolo, eu achava que era pro Orange. E aqui aparece uma joaninha e um monstro ciano. Essa cutscene aqui que tá mostrando o monstro ciano, se vocês se tocarem, significa que ele tem uma audição muito boa. Por isso que quando a gente usa caixa, o ciano, quando a gente usa caixa e anda, o ciano percebe. Quer ver? Eu vou fazer o teste com vocês pra vocês verem. Eu não sei se nessa atualização eles mudaram alguma coisa. Porque, ó, a gente tá nessa noite do açúcar agora, né? Que é a quarta noite. Essa daqui é a última noite do jogo. Só que eu vou aproveitar pra ir lá pra cachoeira. Pra ver se o monstro rosa vai aparecer lá. Eu preciso fazer algum bugzinho. Ah, não. O blu tá aqui, velho. Caramba, o blu tá aqui. Nossa, o blu tá tão chato assim, velho. Se eu encontrar um monstro ciano, eu vou fazer o teste pra vocês, tá bom? Ah, o green tá aqui, ó. Caramba, green. Vamos pegar isso aqui. Calma. Vou olhar aqui. Ah, o monstro amarelo. Ah, não, 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 não. Não! Não! Morri. Morri. Os dois monstros tão me seguindo, velho. Eu dei sorte. Aqui ele não me pega. Aqui ele não me pega, duvido. Tchau, zumbabão. Tchau. Aqui ele não me pega, velho. Ainda bem. Ah, blu. Você não vai sair daqui, não? Caramba, eu achei que ele ia entrar aqui, cara. Isso, vai pra lá. Vai, zumbabão. Vai pegar, suca. Já foi, já foi. Tchau. Cadê o ciano? É mó difícil encontrar o ciano, cara. Achei a cachoeira. Aqui, ó. Vamos ver se tem algum rastro aqui do monstro rosa. Estão falando que o monstro rosa vai vir daqui. Deixa eu ver se eu consigo achar algum bug pra gente atravessar essa parede. Ah, aqui não tem nada. Tudo bem. Eu jurava que o monstro rosa ia estar aqui. Mas pode ser que eles atualizem o jogo. Ou até... Por isso que eu tô falando. Testa aí o Raybon Friends de vocês. Se vocês encontrarem o monstro rosa, comente aqui pra mim, tá bom? Porque eu tô achando que ele vai aparecer por aqui. Só não sei quando e onde. É, eu acredito que seja ali. Tá, encontrei um açúcar. A gente tem que pegar todos os açucar agora. Só pegamos um. Cadê a galera, velho? Ninguém tá me ajudando no jogo, não? Ah, tá. Tá bom, então. Vamos pegar os açucar sozinho. Vamos lá, Mel. Me ajuda. Ó, eu acho que tem açúcar aqui, ó. Na tag laser. Quer ver? Ah, não tem. Ah, essas armas aqui, ó. Tá vendo? Arma azul, vermelha e verde. Vai ter alguma atualização do Raybon Friends. Que eu acho que vai ter um NPC que vai ficar bem aqui. A gente vai conversar com esse NPC. E a gente vai poder comprar armas. E tipo assim, ou vai ser Robux. Ou vai ser isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas moedas de ouro, tá vendo? Vai ser um dos dois. Ou Robux. Ou essas moedas de ouro. Pra gente estar comprando essas arminhas. Que provavelmente a gente vai usar nos monstros. Uma ideia que eu acho que ia ficar muito top o jogo. É se ele adicionasse o monstro laranja. Pelo mapa. Tipo, o monstro laranja tinha que estar no mapa aqui. Com a gente. E os outros monstros. Porém, a gente poderia comprar aquela arma. E usar nos monstros. E eles ficariam paralisados por 30 segundos. Se a gente atirasse nele. Eu acho que o jogo ia ficar muito top, velho. E uma coisa que eu achei legal. Foi esse bug. Do purple. Porque vocês conseguem agachar. E ficar tranquilo aqui. Vocês não precisam ter medo. Ele não vai te pegar. Tá vendo? Ele não pega. Pode testar no de vocês aí. O purple não pega se você tiver agachado. Isso daqui é um bug. Que provavelmente eles ainda não corrigiram. Eles devem corrigir logo, logo. Tá. Já apareceu os açúcares aqui. Vamos pegar. Apareceu um. Ah, será que tem mais açúcar por aqui? Ah, o Blue tá aqui, velho. Vai pra lá. Vai, Blue. Ah, ele vai descer, velho? Mentira que ele vai descer. Não, ele não desceu. Ainda bem, velho. Vai pra lá. Vai. Isso, azul babão. Oh, estranho. Por que o ciano não apareceu até agora? Será que o ciano tá dormindo? Estranho. Nossa, tá muito estranho isso aqui. O ciano não apareceu. Se vocês conseguiram ver o ciano no meu vídeo, comente aqui. Eu não consegui ver o ciano. Será que vai aparecer o orange agora? Será que o orange vai aparecer aqui, correndo? Vamos ver. Tá. A gente já tá no final, pelo menos. Eu só quero ver se o orange vai aparecer. Tá, beleza. Tamo aqui no final. Vocês sabem que se a gente voltar aqui, ó. Não dá, né? Não tem como a gente voltar. Mas e se eu conseguir fazer algum bug por aqui? Peraí. Vamos ver. Ah, não dá, velho. Esse lado aqui... Ah, aqui pode ser que dê. Eu queria voltar o mapa. Hum, não deu. O dono do jogo colocou uma barreira muito forte ali pra gente não verificar isso. Ó, o orange tá aqui, ó. Eu queria muito ele no mapa. Vocês também queriam? Eu queria muito. Poxa, o que eu tô fazendo aqui? Escolha o carrinho. Tá bom. Poxa, entrou três ali. Ó, eu queria participar também desse carrinho, velho. Me leva aí nesse carrinho aí. Eu quero ir pros carrinhos, velho. Eu quero ir pros carrinhos. Beleza, eu vou ficar no primeiro aqui, tá? Eu vou guiar a galera aqui, ó. Já vai começar. Três, dois, um... Já! Vamos lá. A Mel entrou comigo. Vamos lá, Mel. Você vai entrar comigo, tá? Só que, Mel, por favor. Não. Não fique com medo, tá, Mel? Não fique com medo. Eu vou te levar pro lugar, Mel? É pra cá. Eu vou te levar pra cá, Mel. Ó, a Mel quer vir pra cá. Não, Mel. Pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Ela vai ficar com medo, eu acho. Ela vai achar que a gente vai de base. Mas a gente não vai de base. Confirma, hein, Mel? Boa. Ó, incline-se. Ó, tá em português, velho. Eles atualizaram, então, o jogo. Realmente, a atualização. Ah lá. Incline-se, é seguro. Não se preocupe. Você não pode cair. Tudo bem. Nossa, a parte aqui, velho. É muito doida. E do nada, o carrinho vai começar a correr. E os monstros vão começar a aparecer. Aparece o monstro laranja. Aparece o blue. Deveria aparecer o purple. Mas como o purple não mostrou a sua verdadeira forma ainda. A ideia que poderia ter é o seguinte. Poderia ter uma poça d'água no trilho. Que o purple aparecesse assim com as mãos. Pra pegar a gente. Eu acho que ficaria bacana também. Mas eles não colocaram. Quem sabe, né? Na próxima atualização aí no chapter 3. Ou até mesmo nesse capítulo 2 de Urban Friends. O dono do jogo coloque aí o purple. Fora do duto. Porque todo mundo quer ver o purple, né? De verdade. Ó. Aqui vai aparecer o monstro ciano. Vou até mostrar pra vocês. Ó. Como sempre, o orange atrás de comida. E aqui está o ciano. Olha o tamanho do dente dele, velho. Meu Deus do céu. Que dentão. Tudo bem. Agora a gente está rápido, hein? Tá. Aqui apareceu o orange, ó. Olha lá o orange aqui, ó. Nossa, velho. Que da hora, velho. Nossa, o carrinho está muito rápido. Olha lá. Aqui, ó. Qual é o nome desses bichos, velho? Eu queria muito saber. Parece muito red. E por que a gente está seguindo eles? Parece que eles estão ajudando a gente. Uma teoria diz que isso aqui foi um experimento do Red. E na verdade são animais. E o Red acabou transformando nesses monstros com essa cabeça aqui, ó. Tá vendo? Gigante. Muito estranho, cara. Ó. Agora a gente vai ver o mapa todinho. Ó. Aqui, ó. Olha o tamanho desse mapa, cara. Que da hora. Tem muita coisa pra explorar aqui, hein? Nossa, eu ia ficar com medo disso aqui. Vocês já andaram de montanha-russa? Eu nunca andei. Esse trono aqui, gigante azul, que tem a coroa, é do Blue Robô, tá? Que vai ter na próxima atualização. Ó o Blue lá. Oi, Blue. Tudo bem? Jardim tá escrito ali. Vocês viram? Beleza. Agora a gente tá dando a volta. Ah, aqui é o jardim. Por isso que tava escrito jardim ali. Aqui é a parte do ouro. Agora vai aparecer o monstro amarelo. Nossa, esse monstro amarelo é muito top, cara. Eu gostei demais dele no jogo. Eu gostei dele no ciano. Só que eu achei estranho que o ciano não apareceu pra mim. Ó. Ó o orange comendo um pedaço de bolo. Tá, agora a gente vai virar pra cá. E o ciano vai vir atrás da gente. Minha nossa, velho. Ai. Uhul. Beleza. Agora o ciano vai cair em cima do colchão. Vamos rápido. Deixa eu ver se eu consigo. Será que vai dar tempo? Ah, eu errei. Eu errei o bug do emote. Ai, monciano. Não me pega não, por favor. Nossa. Cadê ele? Ah, ele tá ali. Ele tá ali. Uhul. Vem cá, ciano. Eu sou teu amigo. Vem aqui. Ele bugou. Vocês viram? Caramba, ele é rápido, hein? Nossa. Nossa, ele tá muito perto de mim. Pera aí. Calma aí, ciano. Será que toma choque se pisar aqui? Acho que não. Uhul. Imagina fazer um desafio fugindo do ciano. É... Bora, 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 bora. Eu vou tentar fazer o bugzinho aqui no elevador. Tem um elevador aqui do lado esquerdo. Eu vou tentar entrar nele. Vamos ver. Não deu tempo. Não deu tempo. Ah. Difícil, difícil, cara. Mas a gente conseguiu sobreviver em mais um capítulo do Raybon Friends. E vocês perceberam que realmente teve uma atualização no jogo. E essa atualização... Sabe o que aconteceu? Eles traduziram o jogo. Então isso é muito bom. Porque significa que eles estão mexendo no jogo. E aos poucos eles vão colocar coisas novas nesse jogo, cara. O Blue continua dormindo aqui no seu trono. Tudo indica que o Blue foi aquele cara velho de barba branca, cabelo branco, que fez o Blue dormir no trono. Porque o Red tá perguntando dele. O Red, tá vendo? O Red tá preocupado com o Blue. Mas a gente vai ter que esperar e aguardar pra ver se vai aparecer aí os novos monstros. Que no caso é o Monstro Rosa que todo mundo tá esperando. Então se você quer o Monstro Rosa, deixa o like nesse vídeo agora e compartilhe. E assista esse vídeo que tá aqui do lado. Porque ó, tá bom demais. Tchau, 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 tchau.